Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Eu e minha casa serviremos ao Senhor! Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a couraça de São Patrício. Levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, a invocação da trindade, pela fé na tríade, pela afirmação da unidade do Criador da criação. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo e de seu batismo, pela força de sua crucificação e sepultamento, pela força de sua ressurreição e ascensão, pela força de sua descida para o julgamento dos mortos. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e do prêmio, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Levanto-me neste dia que amanhece, que a força de Deus me dirija, que o poder de Deus me ampare, que a sabedoria de Deus me guie, que o olhar de Deus me vigie, que o ouvido de Deus me ouça, que a palavra de Deus me faça eloquente, que a mão de Deus me guarde, que o caminho de Deus me esteja à frente, que o escudo de Deus me proteja, que o exército de Deus me defenda, das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos os que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que me ameace corpo e alma, contra a encantação de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo, guarde-me hoje contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos a quem eu falar, Cristo na boca de todos os que me falarem, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem, levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da trindade, pela fé na tríade, pela afirmação da unidade, pelo Criador da criação. Primeira leitura A leitura de hoje é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 49, dos versículos 1 ao 6. Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção, o Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe, Ele tinha, na mente o meu nome, fez de minha palavra uma espada afiada, protegeu-me, a sombra de sua mão, e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava, e disse-me, Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E eu disse, Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça, e o meu Deus me dará a recompensa. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento, para ser seu servo. Que eu recupere Jacó para ele, e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele, Não basta seres meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação, chegue até aos confins da terra. Nós preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 70. Minha boca anunciará a vossa justiça. Eu procuro o meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo, defendei-me e libertai-me, escutai a minha voz, fim de salvar-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio, porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança, e em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará vossa justiça. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 13, dos versículos 21 ao 33 e depois dos versículos 36 ao 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou. Em verdade, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles a quem Jesus amava estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse, O que tens a fazer? Executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer, compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, Para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus, Darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado três vezes. Reflexão O Senhor faz justiça e recompensa a todos os que nele confiam. Hoje meditamos o segundo canto do servo de Isaías. Esses textos são um convite para que mergulhemos mais profundamente nas celebrações desta Santa Semana. O servo humilde recebe o amparo de Deus. Ele é luz e salvação para as nações. De sua vida, nasce um sinal da presença daquele que o preparou. Desde o nascimento, para ser seu servo. Isaías, capítulo 49, versículo 5. Em um texto de profunda gravidade e comoção, Jesus anuncia que será traído. Em meio à refeição, assistimos o caminho do traidor, que leva sua mão à mesa. O servo do Senhor tem sua vida por um fio, porque dentro da comunidade está aquele que o vai entregar. No entanto, seu coração está sereno e sua palavra continua confortadora. Porque ele está em intimidade com aquele que o glorificou. Isso porque, se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. João, capítulo 13, versículo 32. O tema da glória, caro ao quarto evangelista, aparece aqui como todo o seu esplendor. Jesus ameaçado, coloca sua vida nas mãos do Pai. Tenha o santo e abençoado de ano.